As imagens que você está vendo é de uma perseguição policial que foi registrada pelo motorista de um carro na BR-222 no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu pela manhã desta quinta-feira. No carro modelo Hilux de cor prata com placas de sobral estavam dois criminosos. O veículo teria sido roubado no município de Santana do Acaraú, no interior do Ceará. A vítima, o motorista da Hilux, ligou para a polícia militar informando o roubo do carro. Diligências policiais começaram na região com o intuito de localizar o veículo e prender os suspeitos. Após os agentes conseguirem a localização exata do carro, começou uma perseguição aos criminosos. Houve troca de tiros. O carro foi atingido nos pneus e o condutor acabou perdendo o controle do veículo, colidindo no canteiro central da rodovia. Os suspeitos abandonaram o veículo e empreenderam fuga para o Matagal. A polícia militar realizou buscas na área, mas a dopla não foi encontrada. O veículo foi rebocado e encaminhado para a delegacia metropolitana de Calcaia. O procedimento está sendo investigado pela delegacia de São Gonçalo do Amarante.